Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aplausos O que é isso? É interessante... É interessante... É interessante... É realmente interessante... O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Então, vamos lá. Eu não tenho mais do que com mais queira. É fome para você. O que? Como? O que? Eu vou te dar à minha vida. A que? Não tem nada. Eu não tenho nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se façando! Aachta! Ouvai! Se façando! Dois iluminação! Bem-vindos, não reforçamos. O caso é algo interessante. Emimentar e Vibirão. Onde? Tomemão! Abre a luta! Abre a luta! Abre a luta! Se você quiser, se você quiser! Agora você quiser! Você pode me ajudar! A gente vai ajudar! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Internacional! fora incrível! Aqui está! Certo! E aí! Agora você pode entrar! E aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Não, não tem nada. Fui. Não, não tem nada. Fui. Ei! O que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? Então, vamos lá. Vou acolhar! Que lugar onde eu pego? Tomemado! Se o nosso cero de inútil está, vamos dar pra continuar. Que lugar, vamos te Hart! Isso é muito importante! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza... Eu acho que não está aqui, né? Sim, sim, sim. Isso... Isso... A chamada de luz do mundo... A chamada de luz do mundo... Porém não... A chamada de luz do mundo... Ah! Transcrição e Legendas Pedro Negri